Paz e bem, em 23 de janeiro, Santo Ildefonso de Toledo, viveu no século VII, nasceu em Toledo, na Espanha, entre 606 e 607, foi educado em Sevilha pelo Bispo Isidoro, Santo Isidoro de Sevilha, optou pela vida monástica e foi eleito abade, em 657, com a morte do arcebispo de Toledo, Eugênio, que por acaso era seu tio, Ildefonso, foi nomeado para seu lugar, Escreveu muitas obras importantes, uma delas é A Perpétua Virgindade de Maria, o qual era extremamente devoto, teve o privilégio de encontrar Maria, a Imaculada Conceição, sentada na Cátedra, cadeira do Bispo, faleceu no dia 23 de janeiro de 667, ao lado de Santo Isidoro de Sevilha, está no hall dos maiores escritores espanhóis.